Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Sugriva foi coroado o rei e Angada foi nomeado o príncipe herdeiro. A estação das chuvas começou. Sugriva aproveitou o poder e a posição de seu palácio, Enquanto Rama e Lakshmana passaram os dias descansando em uma caverna próxima. Os caminhos da floresta foram inundados. O fim da estação das chuvas já era esperado. Os dois irmãos estavam morrendo de tristeza, enquanto Sugriva se perdia em luxos. Apenas Hanuman ficou ansioso por causa de Rama. Lakshmana e Hanuman despertaram o rei Sugriva do sono e chamaram a atenção dele. Sugriva percebendo seu erro, deu ordens a seu enorme exército para que Sita fosse procurada e encontrada dentro de um mês. O exército dele se espalhou nas quatro direções com diferentes líderes. Rama deu um anel a Hanuman e deu outros ornamentos aos outros líderes. Mas tinha certeza que somente Hanuman encontraria Sita. E ela poderia reconhecer Hanuman como um mensageiro de Rama por ter carregado aquele anel. Os macacos e ursos espalharam-se por todas as direções. Hanuman, Angda e Jambavan viajaram para o sul. Todos estavam ansiosos e entusiasmados para capturar e matar Havana e trazer Sita de volta. Os exércitos que foram para o norte, leste e oeste voltaram dentro de um mês para relatar que Sita não tinha sido encontrada em lugar nenhum. Eles haviam procurado cuidadosamente em florestas, montanhas, rios e cidades. Mas Hanuman ainda não tinha retornado do sul. Hanuman e seu grupo estavam viajando muito para o sul em busca de Sita. Passando por desertos e desmaiando de fome e sede, eles viram uma caverna de onde os pássaros voavam, cheios de alegria, pois ali poderia ter um pouco de água. Tendo encontrado a caverna, eles ficaram maravilhados ao ver árvores carregadas de frutos e riachos de água doce. Havia uma grande cidade com palácios de ouro que foram construídos por Maia, o arquiteto dos demônios. Lá, eles sentaram-se em um jardim e uma mulher cética chamada Soyamprabá ofereceu a Hanuman e seus macacos tudo para comer, beber e se refrescar. Ela explicou que todos que entravam naquela caverna jamais saíam, mas seu amor por Ama transbordou e ela com seus poderes místicos levou todos até a costa marítima. Graças a Soyamprabá, todos os macacos e ursos estavam à beira-mar, mas a temporada da primavera havia chegado. O limite de tempo estabelecido por Sugriva para descobrir onde Sita estava também tinha vencido. Se eles agora retornassem para Kishkinda, sem qualquer pista sobre Sita, eles seriam condenados à morte. Então eles decidiram buscar a morte por ali mesmo, de uma colina vizinha. Sampati, o rei dos abutres, viu uma enorme multidão de macacos e ursos e ele resolveu atacá-los. Ele estava muito faminto há tempos, desde que suas asas foram queimadas pelo fogo do sol. Agora ele estava feliz por conseguir comida sem ter muito esforço. Quando ele estava atacando, os macacos, que conheciam a história de Jatayu, disseram que ele parecia com o pássaro. Kirama comentou que morreu lutando contra a Ravana para salvar Sita. Ao ouvir o nome de seu irmão Jatayu, Sampati pediu para que os macacos contassem o conto inteiro. Tendo ouvido o sacrifício de seu irmão Jatayu, as lágrimas brotaram de seus olhos. Em virtude de sua visão muito apurada, Sampati disse aos macacos que ele pôde ver que Sita estava prisioneira na cidade de Lanka, que era governada por Ravana, o rei dos demônios. Muitos assuras, muitos demônios vigiavam Sita no Ashoka Vaticão, num jardim que havia na cidade. Os Vanaras ficaram encantados em obter a pista sobre Sita, mas a questão diante deles era como cruzar o vasto oceano e chegar até Lanka.